Se eu pudesse fazer meu cérebro voltar ao zero Esqueceria toda a tristeza e a mulher que eu quero Assim voltaria a ser uma criança no mundo de esperança Começaria a viver Não mais lembraria meu passado triste E as traições do mundo que me destruíram e me faz sofrer Na situação que me encontro agora Nem mesmo um cachorro queria estar Eu que amei tanto não adiantou Porque um vagabundo no meu mundo entrou Com o meu casamento conseguiu acabar Na situação que me encontro agora Nem mesmo um cachorro queria estar Eu que amei tanto não adiantou Porque um vagabundo no meu mundo entrou Com o meu casamento conseguiu acabar